Ah, agora o show é por conta dele. Todos os favoritos sem parar. DJ Léo. DJ Léo, a marca que é sucessor. O showman das aparelhagens na Pará. É hora de dar mais um show do jeito que você gosta. Let's go, meu DJ. Sem você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. O meu parceiro MCBL. O meu parceiro menor, a BDL. Um abraço também, ajuda o agente. Obrigado, valeu. O meu parceiro alemão. Você parece que precisa aprender o meu amor, se eu for fora, a BDL. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Confia! Quando for daqui, a BDL. O meu parceiro. O meu parceiro. O meu parceiro. Preparo com o leixo, manilho, e salvem as melhores. Sempre no apoio de Salão LL. Tá aqui, ó, desculpinho. A emoção de estar aqui. Sabe você tem um oráculo, Léo? Não adianta esconder a nave. Tá aqui, ó, bosta. Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. É, guri, pode acreditar que ele é poderoso. O poderoso, o poderoso. Sempre. E aí, guri, a arte e o Júlio considerado. E o Júlio Moreno e o mestre Gilmarra. Você vai voar. E faz a pedra. Eu tô falando do poderoso. O drama, a partida, a partida. DJ Nelson, o partida. Léo Marajó, por sermos legítimos, Marajoaras. Por sermos legítimos, Marajoaras. Pessoal Marajó, por sermos legítimos, Marajoaras. Com o momento, não é imaginação. É pura curtição. Mega príncipe negro. Edilson e Edilson. Tocando com emoção. Alpitando as partidas do meu coração. Bê, bê. E eu faço B de príncipe negro. Sultar a galera da Nike. De coração. E tombe. Bê, bê. E eu faço B de príncipe negro. Solta a galera, dá like Ela é uma covarde Essa não Claro, as melhores pra você São as melhores Aquelas que não sejam, né papai Quando mais toca a terceira Como é que vai? Eu sou Gaidão Claro, já já a gente vai apontar O vale o funk Quando isso, agora a parceira desse gente As vacanhas Aí você vai cantar comigo, vai Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Eu não vou Eu tô muito fraco Não vou ser Chega o primeiro Onde você for Deixa essa parada no escurinho, meu irmão Deixa no escurinho Eu quero te amar Deixa que já já vai começar a putaria Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Sinto um vazio Uhul Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Léo Marajó Sonho acordado Aqui Sempre E nas loucuras Aí você vai E quando bate a tristeza E quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Aí Tom Pra cima E na cima E na cima O meu coração sofre de amor Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí E você Um pouco mais Sou grande amor Da sua vida A galera que canta A galera que canta Eu tô sentindo Felicidade é você Agora vou dar o primeiro amor O primeiro amor Aí a pessoa agora vai lembrar O primeiro amor A vida dele Agora É com Elvira O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma linda paixão Não pensei Resistir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Eu quero ouvir bem forte Bem alto Amor E os estranhos Eu andei Até te encontrar E agora Meu primeiro amor Tem que ser mais forte ainda Você me mostrou Que a felicidade está E o que? Nos corações E a gente? Vive uma grande paixão Eu te amo, amor É? É bacana? É bacana? Então vem te aprexão Amor Conta pra mim que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Aí o que? Fica assim manhosa Eu sei que você quer Vem que você quer hoje Você quer um homem Que te faça mulher Vem no meu corpo Léo Marajó Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Eu quero ouvir cantando bem forte Eu não venho Essa galera está desanimada Então vem Que eu não vou mais te O meu parceiro Ronaldo Rocha Deu beijinho do Gostinho Obrigado meu irmão E o que? Eu não Vou mais permitir O teu olhar Alô, banda RQB Alô, alô Vamos sim Pro Nefio Pro Nefio Pro Nefio E vacinando, vacinando, vacinando E vacinando E vacinando o HD do Léo Marajó Agora Léo Marajó Mas você não sai do meu pensamento O maestro Maestro Mas sempre Sempre no apoio de Salão LL Mas o que eu vou fazer se não tem solução Te amo demais Te amo demais Te amo demais Pra sempre Sempre vou te amar Sempre diga Eu te amo O amor nos faz pessoas melhores Não sei o que O que é o parceiro mal aqui? Sente-me Lá no sul do Imba Esse é pronto Esse é pronto Quando eu saio do meu pensamento Eu já fiz de tudo pra te esquecer E o Léozinho? Mas tudo o que olho faz nem pra você Bom, o Imba Te amo Eu te amo Até que eu não queria Essa voz é claro Mas o que eu vou fazer se não tem solução Aquele que eu lembro Te amo demais Te amo 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 Eu sempre vou te amar O nosso gladiador O nosso gladiador O nosso gladiador Deu um bençido com a gente O cara que deu um show O lado de Trompeço O moleque Olha o cara Olha o cara Meu bem Meu bem Eu te falei E agora Mas é tão fácil assim Você me dê nas mãos Galera da Boa Vista Beijando com a gente Galera do Climão Tu das Vem me perguntar Qual a equipe mil grau Eu sofri muito por amor Agora Canta comigo São Gaidano Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora e me liga E chora pelo meu amor Chora Chora e me liga Vai me ligando Vai ligando Vai ligando Essa aqui Essa aqui Essa aqui Vai Manda o meu filho Quando eu cheguei Logo você te guia Me apaixonar Foi amor A primeira vista Agora só quero te amar Léo Mata Estou meu coração E eu me entrego Todinho a você Léo Barajó E tu é minha paixão Sentir Não sei viver Joga a mãozinha Pra soga Mãozinha Pra cima Bate na palma Tampão Faz o S Vem pra cá Ponde que as hélices Juninho Arrastando a multidão Quem não para de chegar Ei DJ Prepara aí Porque nós judei Prepara aí Porque nós judei Prepara aí Porque nós vamos ensinar Vou preparar A mãozinha Vai começar com essa aqui Joga a mãozinha direita Depois a mãozinha esquerda Cruza o dedinho pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga Depois a mãozinha esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga E vai girando o HD Vai girando o HD Agora Pra cima E olha só o São Gaetano Tá chegando o aniversário do Léo E você claro Ganha um presente Só chega Hoje eu vou sair Sair pra curtir Em dezembro, papai Galera do rock Deixar o som me levar E na batida No novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar O som na batida No novo príncipe O som vai rolar Um, dois, três, agora Você vai cantar comigo assim Claro, a gente vai tocando A chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto que eu vejo Quando a chuva Com quem rir Quando a chuva sobra uma brisa Volte pra mim Meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Banda Os Brothers A maior referência em melody Feliz Eu nunca estive tão feliz Quando você passou E sorriu pra mim Eu nunca me senti assim Todas as noites Eu penso em ti Querendo ter você junto a mim Que pena que você partiu Mas ainda estou aqui Quando a chuva cai Eu penso em você Meu grande amor Eu sinto que eu vejo Quando a chuva toquei Quando o vento sobra uma brisa Volte pra mim Meu amor Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Preciso te amar Pra revelar meus sentimentos Pra dizer que você mora no meu pensamento Sonho acordada, quantos minutos Pra dizer que teu sorriso ilumina o meu mundo E você pra descrever, vou cantar pra você Se eu for pra te contar você, eu te contaria Se eu pudesse juntar areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Se eu pudesse juntar estrelas, contaria Se eu pudesse juntar areia do oceano Se eu pudesse colorir o céu, eu te diria O quanto eu te amo Manda zero, 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 com o batidão Mais forte do que o canto, só pra agradar você Me deixa na vacina, vai virando PPM Vai virando PPM, vai virando PPM Segura, piora, piora, piora Segura, piora, piora Sou eu a moça bonita que sonha com o vaqueiro Pra roubar o meu coração Cheguei, cheguei, eu vou te jogar o laço Sou eu, o seu vaqueiro apaixonado Cheguei, cheguei, eu vou te jogar o laço Sou eu, o seu vaqueiro apaixonado Me leva contigo Em cima do búfalo Tô toda me tremendo Bada lá, só o mais querido Me leva contigo Em cima do búfalo Tô toda me tremendo Bada lá, só o mais querido Didi Estarã, José S. Rafael Ratatatá Didi Estarã, José S. Rafael Léo Marajó Bada Lega Loura A canhada do Brasil Quase o chifrinho, é Quase o chifrinho, é Quase o chifrinho, é Porque eu sou Os encastanhar, mulher O animal da diva E o nãozinho E o camão Aí a galera vai me falar Quando Bada lá, só o tocar Meu amor, vou declarar Com Didi, Rafael, José Léo Marajó Faz o chifrinho, é Faz o chifrinho, é Faz o chifrinho, é Com Bada Lá, só Faz o chifrinho, é Faz o chifrinho, é Faz o chifrinho, é Eu tô falando do Marajó Eu tô falando do Marajó E aí, é É, é, é Então vem Desliga o telefone Quando escuta a minha voz Eu religo Talvez, talvez Sabes que eu preciso Desliga o alô Não faz isso comigo Já me machucou Diga sim Não me deixe falando só Diga por favor Qual o motivo Por que não quer mais O meu amor Não vivo sem você Me sinto só Me sinto só Sem o seu amor Não vivo sem você Eu digo só Me sinto só Sem o seu amor E a gente vai virando os BPM Assim, assim Eu demorei um, dois, três, muitos anos Pra perceber Tudo que eu preciso é você Eu inventei meus sonhos Fiz muitas viagens DJ Léo Marajó Estudo milagres DJ Léo Quando a solução era você Aqui Eu inventei meus sonhos Buscando respostas Longe de mim Quando a solução Era você Mas esse amor Tá doado no meu peito Nem o tempo Apaga Mas esse amor Tá doado no meu peito Nem o vento Desala Você não sai da minha cabeça Não Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Música Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças De alguns momentos nossos que estão dentro de mim Eu só te neguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento, orgulho de momento Não levou nada, só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Só quem tem o amor aí, escrito em tatuagem Tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome E quem gostou faz barulho Calma que solta a pressão Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Canta bem forte comigo Canta bem forte comigo Esta é a sequência Esta é a sequência surpreendente A batida vai acelerar Anda acelerando, 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 acelerando Libera tudo As mixagens que você respeita Léo Marajor DJ Léo Marajor Direto dos Campos Marajoaras É meu parceiro Corre do Salão LL Está aqui comigo Sempre no apoio de Salão LL Léo Obrigado, valeu A gente sempre tem que tirar as PPMs O voo musical do Léo O CD que vai ser abaixado Vai girando, vai girando, vai girando Que o Léo está na área Ei, Léo Por que tu respeitar não está do Pará As mixagens que você respeita Léo Marajor Obrigado, São Gaidão E essas palavras nunca vão expressar O amor que eu sinto Imagina, Léo Essa não, Covarde Essa não, Covarde Essa não, Covarde Essa não, Covarde Com saudade escrevi Todas essas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti E essa aqui a gente vai postindo E vai relembrando o casco Pois eu sofro tanto e sinto tanto de falta Não vou suportar Imagina quando te quero Quero e sabe como se quer Marajor Pra cima Ah, miserável Não vou deixar E os mares que descobri Um dia vier fazer Que o amor se acabar Jura Eu sempre vou te amar Só vou te deixar Eu sempre vou te amar Mas agora que eu descobri Eu não preciso de você Eu sou só E a bacana É bacana Um bater na outra Papai Aí a galera Vai baixando O CD do Léo Marajor Alô, São Gaidão No nosso site No Brasil É tão profundo Obrigado, valeu Como sempre Eu sou O amor Disfarçado de novens Que muda e alegra Meu céu De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver Eu e minha vida Eu e minha vida Um amor Que fará O que eu nunca Enfiteza E me faz viver Eu e minha vida Junto da tua alma E assim vou seguir Te rir Eu sinto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de mim Temos eu não sabia Que o amor Não pudesse existir A giradinha A giradinha A giradinha Do maestro O respeito No mundo Desaparelias Que é Léo Marajor Eu falava Que nunca me deixaria Força E respeito Seu amor Foi só mentira Você mentiu Meu amor Mas não me machucou Deixa eu começar assim Vendo o comecinho Pra galera dançar Vamos que vamos Aqui a pouco Tem muita onda Tem muita putaria Meu irmão Vamos que vamos Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Essa é a hora De você pegar a dama Ou então uma pessoa Que você tá afim E dançar Você mentiu Meu amor O paqueira No ouvido Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Ao lado direito Não lembro dos teus beijos Se você nadou Meu parceiro gladiador Está ao lado Ao lado direito Sempre golé Meu coração conquistou E vai chegando Vai chegando Você vai dançando E dançando E dançando E dançando E dançando A Júlia agora A revelação do mundo Dança aparelhado Quem é? Léo Marajó Reconhece Sempre no apoio De salão E reinformar Eu te falei Pra não se entregar Olha o meu parceiro delegado Tem você sim Procura Onde é comitiva Onde não há O meu amor Não quer te ver Tão só Procure observar Ao seu redor Que ao teu lado Eu estou Mas você fala pra sim Vai Entendo que é difícil Acreditar Que um verdadeiro amor Vai encontrar Gente A gente vai dar mais uma Baixada Devido ao nosso horário Tá ok Já estamos Três Precisa de caminho Ok Embaixinho pra galera Levar até de manhã Pra curtir o som Dos menores Vou te encontrar No superfusação Pra gente se amar Pra que? Ao som do campeão Vem baixinho vai Onde de Hildon E de David Nielsen Na tenda eletrônica Eles vão E vai tocando Vai tocando As melhores Vai tocando Vai tocando Assim 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 Léo Marajó Léo Marajó Então onde tu é Paeta Direto dos campos Marajó Quero te abraçar Mas você não quer Não sei porque Você mudou E o seu olhar Pra dar Léo Marajó Quando eu te abraçar Mas você não quer Não sei porque Você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me caiu E o meu jeito De amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Até a próxima